Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo para vocês provando balas, hoje eu fui fazer uma comprinha de balas, alguns salgados e hoje a gente vai provar e falar para vocês se é bom ou não, tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilha, comenta se você já provou essas balinhas, tá bom gente? E ativa o sininho também, que é importante. É isso mesmo, então vamos lá para o vídeo. Gente, ó, vamos provar essa daqui de morango, ó. Sim, de morango. A gente não vai falar a marca não, porque a gente não é obrigada. Eu não vou falar mesmo. Olha só, ela é assim. Dá para ver? Mentira! Sempre vem na foca. É bem dura. Caralho, estou sofoda. Bem durinha. Caralho, estou sofoda. Essa de morango tem gosto de iogurte. É eu. Uhum. Ficou de ouro? Boa. Meu Deus, velho. Olha o Pedro, o que tem que ser o Pedro? É da puta. Não abre? Depende do papo. Opa, escudo de ouro. Bom, essa de morango é muito gostosa, tem um gosto de iogurte. Caralho, essa parte desse cara, né? Agora vamos provar de... Ufa. Vamos ver lá, de ufa. Olha só, gente, ela é assim. Eu acho que não vai estar fogando muito, não. Tem. Olha o paraqueles do pirata, você lembra o após do pirata? Olha só, tem gostinha. Olha o sabor dela. Olha, não acha o ar, mano? Hum, bom. O arroz do gel. Tem gosto de chileque. Tá, vou provar. Laranja. É bom. Sério? Foda o que eu não quero. Eu vou fazer. Hum, bom. Até agora a minha preferida é essa daqui. A de ufa. A minha alígua. Essa de laranja. Muito boa. Tá. Aí agora, a gente vai para essa amarela aqui. Essa é de quê? De abacaxi. É. Essa de laranja, ela... Ela é branca. Ela tem um gostinho de meia verdinho no final. É o coiavinho de quê? Hum, bom. É, boa. Eu não gosto de abacaxi, mas... Boa. Desci. Então, agora eu não sei o que tem. Ó, estou usando bastante bala. Vou pegar ela de hoje aqui embaixo. Não, amor. Ela é gostosa. Valeu a pena comprar. Aí, adentro. Tem vários sabores. Ah, tinha um cara espejando. A de uva que você provou. Tem um chiclete. Não, legal. A de laranja já tem um gosto de azedinho para vocês. A de abacaxi. Tem gosto de abacaxi mesmo. Tem gosto de abacaxi mesmo. Tem gosto de suco de abacaxi mesmo. Bom, né? É. Aí, agora a gente vai para a próxima bala. Bom, gente. Agora nós vamos provar... Marshmallow. 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 Quem gosta? Eu gosto. Quando eu vou para o aniversário, a primeira coisa que eu olho, hein? Sempre tem. Nossa, e eu gosto daquele que tem no recheio, não sabe, no meio. Não sei se esse tem, mas eu amo. É bom. Abre o que eu abro. Nossa senhora, é difícil de abrir. Meu Deus. Meu Deus. Gente, o cheiro é um gostoso. Aí, no final, a gente vai falar qual foi o nosso preferido, tá? Lembrando. Ai, que cheiro bom. Gente, olha só. Ele é assim. Vou jogar o jeito aí, ó. Vem, olha. Ele é bem coloridinho, bem pequenininho, bem fofinho. Não sei, tô vendo, mas tava vendo. É verdade, ó. Não tem. Nossa. Hummm. Vou jogar aqui na boca. Muito bom. Hummm. Muito bom. Compre. Sim. Compre um marshmallow. Essa máscara, ó. Não sei se vai dar pra ver, não. Não sei se vai dar pra ver. Comprei. Porque pensando, é tanta coisa gostosa. Ai, não sei se vai perder. Né, mano? É lindo, gente. É lindo, né? Tem uns desses. Tem um gosto de creme de marshmallow. Não, marshmallow não. É? Mel. 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 Muito bom. Dá um mel. Esse sim derrete na boca. Muito bom. Olha, hum. Esse tem um gostinho de mel mesmo. Hummm. Olha. Qual é a marca desse daí, mãe? Dá água na boca. Hum. É esse daqui? Então. É, tá escrito saboroso. Hum. É bonito. É bonito. É bonito, é bonito, Adriano. Favoroso. Deve ser a marca. Muito bom também. Adorei. Bom. Maravilhoso. Não tem como ser ruim, né, gente? Suspira, açúcar. Delícia. Maravilhoso. Super recomendo. Contra, gente. Sim. Amei. Agora, a gente vai pro próximo doce. De novo. Badejando 500. Voltando. Voltando, gente. Olha a delícia que a gente já fez agora. Esse é o próximo doce. Ah, eu não gosto. Jujuba, gente. Maravilhoso. Gente, esse é bom visito em casa. Deixa a juba, né? Põe a juba ali pra... Pra comer. Maravilhoso. Tem vários sabores. Tem um de... Limão, abacaxi, laranja, uva e morango. Isso mesmo. Ai, que delícia. Agora, o que a gente vai comer? Tem vários sabores. Vou provar de laranja. E eu vou provar de... Morango. Morango. Mas que coitinho gostoso, é? E a cobra. Nossa, é bom. Morango é bom. Não tem, eu acho, irmão. Não foi? Eu acho que não foi. Nossa. É bom comer juliubá. Mas, gente, é tudo, né? Tidado. Depois tem que escovar o dente, gente. Provem todos os doces. Mas, ai, que escova os dentes. Porque a Karen tá aí, hein? Hum, de limão. Eu vou provar. Acho que o de limão também. Olha só. A filhada. A filhada tá muito tímida. Eu não mato, mano. Eu não mato. Nossa, tem bastante gosto de limão. Tem muito gosto de limão. Muito forte, hein? Tem um gostinho naquele eva doce. Nossa, que triste. Mas é bom. É, eu vou ver. Olha só. Morango. A marca foi essa daqui, tá bom? Dá pra ver? Tá. Dá pra ver aqui de cima. Hum, tá bom. Tá, gente. Esse doce. E aí, agora a gente vai pro último doce. Isso. Vamos pro último doce, porque também é comer doce demais, né? Faz mal. Bom. Vamos provar. Quem é nordestino aí, quem não ama esse doce? Eu amo. Eu esqueci. Adoro, 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 adoro. Vamos no Recife. Nordestino, maravilhoso. Quem não gosta? É verdade. Muito bom. Então, esse doce aqui é típico do Nordeste. Eu amo. Tive paixão. Eu sou do Recife. Pernambucana. Não é à toa. Ó, aqui tem uma missão. Você tem que matar. Vamos comer. Você tem que matar. Fazer muito. Gente, eu comprei muita coisa, porém, não vai dar pra provar tudo. A gente vai deixar o salgado pro outro vídeo, tá bom? É, tá? Olha como ele é lindo, gente. Esse bolo aqui, viu? Muito bom. Olha. Olha isso aqui. Pronto, gente. Vamos provar pra ver o que a gente acha desse bolo. Prova aí. Prova aí. Olha. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.